Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite e o curiosidade acabou de ser descoberto em novas skins que serão lançadas ao longo das próximas semanas no Fortnite Battle Royale. Aí vocês perguntam, Vagabos, como é que eles descobriram novas skins antes mesmo do lançamento do update que será amanhã? É porque esse update já lançou no Fortnite chinês, mano, já lançou lá na China, então o pessoal acabou descobrindo por lá as novas skins que virão para o jogo. Então vamos lá, manos, começando aqui com as picaretas, uma delas se chama Clutch X, que é rara, né, que essa picareta é muito louca, e a outra é um Arpão X, que também é rara, que é um Arpão muito louco. Agora vindo aqui para as skins, a primeira se chama Sun Tan Specialist, que é uma skin épica, todas as skins na verdade encontradas são épicas, né, custarão 1500 V-Bucks, o que eu achei meio, sei lá, mano, tudo épico, né, o pessoal vai gastar muito V-Bucks, mano, se é louco. Enfim, esse salva-vidas aqui que é para combinar com as salva-vidas que tem no passe de batalha, esse cara achei bem estilosão, tem uma regatinha, tem até protetor solar aqui no nariz e tudo mais. Tem também o Maverick, que eu achei um cara muito top, é um cara comum, né, eu gosto de skins que são tipo pessoas normais, só que com uma roupa mais estilosa. O Maverick e a Shade, digamos que é um casal, né, são bem parecidos, essa aqui é feminina, né, mulher, obviamente, bem bonita também. Também tem um casal de mergulhadores, a Riffy Rancher, que é uma mergulhadora, e também o Racky Rider, que é um mergulhador, né, uma roupa única aí desse par de skins. E a última skin encontrada se chama Archetype, que também é épica, né, como eu falei, todas as skins são épicas. Que é um cara muito louco, com uma roupa com detalhes em verde, parece um robôzão, né. Enfim, agora vindo aqui para as Asa Deltas, finalmente terá uma nova Asa Delta lendária, mano. Se eu não me engano, a única Asa Delta lendária que tem no jogo, eu posso estar errado, né, mas eu acho que é aquela do dragão do Wukong, né, que custa 2.000 V-Bucks. Tem também agora essa nova Asa Delta, que se chama Laser Chomp, que é um tubarão que tem um laser em cima, que será uma Asa Delta lendária, né. Ela será lançada aí nas próximas semanas do jogo. E também tem a Asa Delta Servo, que é uma Asa Delta épica. Agora vindo aqui para as mochilas, a primeira delas é o bolo de aniversário, que na verdade ele faz parte daquele evento do Fortnite que todo mundo vai poder conseguir, né. E tem a mochila Balística, que é da categoria rara, que é essa mochila muito louca. Tem a Paradigme, que é épica, que é essa mochilinha aqui, eu não sei dar muitos detalhes, mas enfim. Tem a Bait Attitude, que também é épica. As mochilas épicas são épicas por causa que as skins são épicas, né, obviamente. Essa aqui é cheia da hora, até tem um bastão com os preguinhos aqui muito louco. Tem também dois tanques, né, que é do conjunto ali dos mergulhadores. Esse Diving Tank, que eu achei muito louco, que tem um design de tubarão aqui bem da hora. E o Ar Tank, que também é bem bonito. E a última mochila encontrada é a Rescue Ring, que é uma boia, né, de salva-vidas, da skin do salva-vidas. E as últimas duas picaretas, a primeira se chama Rescue Petal, que é a rara, que é uma picareta que também faz parte do conjunto de salva-vidas. E a última picareta encontrada se chama Caliper, que é uma picareta incomum, que eu acho que vai fazer parte do conjunto aqui dessa skin, né. Esse cara, essa Azadelta, eu acho que é essa picareta aqui. E as últimas coisas encontradas, né, são os gestos e danças. O primeiro se chama Finger Wag, que é incomum. O segundo, Hand Signals, que também é incomum. Living Large, que é raro. E Intensity, que é épico. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar esse link aqui do Fortnite Intel na descrição, caso você queira conferir melhor aqui as skins, picaretas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like aqui no custar nada, me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí que quer descobrir as skins antecipadamente, se ele vai poupar seus V-Bucks ou não. E também comente aí embaixo sua skin preferida, né. Eu gostei bastante do Maverick e do Salva-Visas. O Maverick eu achei bem topzão mesmo. Enfim, galera, é isso. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz e eu fui.